Um acidente com um caminhão foi registrado na manhã dessa segunda-feira na RS 343 em São José do Ouro. De acordo com populares, o motorista teria perdido o controle do veículo tanque usado para puxar leite e tombado, ficando sobre a rodovia. No caminhão que seguia no sentido Barracão São José do Ouro, estava apenas o condutor, que foi socorrido por um policial do Batalhão Fazendário da Brigada Militar que passava pelo local com algumas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital São José de São José do Ouro sem gravidade. O acidente ocorreu próximo à ponte de Rio Marmeleiro. As causas serão apuradas pela Polícia Civil.